O BISBALL Se você me pede na carta que eu desaparei Que eu nunca mais te procurei Mas sempre te esqueça Posso fazer sua vontade E atender teu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Raida alta Chorei Que saudade Fé Lido a carta Sentido Perfume Mas Que fazer Presta dor Que me invade Esse amor Me mata O senhor O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas o meu sonho de noite é de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar com a verdade Que amar na mentira Ainda Ainda Chorei De saudade É Lendo a carta Sentido Perfume Merido Mais Que fazer Desta dor Que me invade Mata Esse amor Me mata O ciúme Ao te ver, pela primeira vez, eu grito Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascendo medo dessa paixão E agora não vou direi pensando em você Lembrando teus olhos bonitos, perdidos, Deus vê Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Quem sabe, cara, vai! Princesa, a deusa da minha poesia Perdura na minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal tempo Pra poder o palco te ver Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casas de amor Garçom Só num bar todo roubo é igual Meu caso é mais um, é banal Fica atenção, por favor Quero ouvir vocês, vai! Saiba que meu amor Pois vai se vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Com as mesas de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me embeite no chão Garçom Mas eu, eu estou enchendo o saco E todo bebo fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Quem sabe canta Só vocês, vai, vai! Saiba que meu grande amor Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Quero ouvir, vai! E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me embeite no chão Me embeite no chão Me embeite no chão Bota mais uma Bota mais uma Como é que é? Eu quero beber Um R.D.Z. Para esquecer você A nova música do Frank Guiá Vocês, vai! Bota mais uma Como é que é? Bota mais uma Eu quero beber Um R.D.Z. Para esquecer você É essa prensa Frank Guiá Ó bichão Ó bichão Ó bichão O prسم Eu quero beber